Acai Piquet! E aí DJ Lua PJ? É graça, é gracinha porra! Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Vá vá pu vá vá pu vá 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 Bate a bate a bate a buceta buceta do sábado Bate a bate a bate a bate a buceta do sábado Bate a 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 Como tua buceta Chapadão de uísque Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tchereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tchereca por cima de mim Aqui no ano, aqui no balinho Eu vi tão fazendo assim Sem prazer ver na piroca Que já faz de trampolim E calcadinho de pato Rebola no quadratinho Deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tchereca por cima de mim O G1 lançado a 9 Com você, A2, Angi A tropa tchereca é piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Taca, você tá pro cima de mim Que eu tá pra piranha, que eu te imagino Taca, você tá pro cima de mim Que eu tá pra piranha, que eu te imagino Se joga, se joga Que joga no pau piranha E aí DJ do APJ Sem graça, sem graça e a porra Minha piroca na tua buzeta faz um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buzeta faz um barulhinho cabolado Vá, 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 v는데 Vá, 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 vá Vá, 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 vazi Vá, 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 vá Vá, 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 pá Bate a baixa, 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 baixa Para os setores sabo Vou emocionando este cadão A mulher naquele pique Hoje eu como tua buceta Chapadão de uísque Deixa ela vir Passando a tereca por cima de mim Deixa ela vir Passando a tereca por cima de mim A curanha tudo vale Hoje eu não faço nasci Não pode ver na piroca Se jantar de trampolim Então vai descer que o pato Revolar no quadradinho Deixa ela vir Passando a tereca por cima de mim Deixa ela vir Deixa ela vir Passando a tereca por cima de mim O Z1 lançado a 9 Comecei a ver anjim A tropa de que é piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Taca o vento no cima de mim Que é o pato Virão do que o nó de você Taca o vento no cima de mim Que é o pato Virão do que o nó de você Se joga, se joga Se joga no pau piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha